Na noite desta segunda-feira, por volta das 21 horas e 30 minutos, um curto-circuito causou o início de um incêndio neste prédio em construção na rua Silvio Vidal, com a rua Itapuã. Nós estávamos mal terminando de apagar um incêndio ambiental, ali próximo do nosso quartel, e fomos deslocados aqui para um curto-circuito, aqui no primeiro andar da edificação, aqui em construção. Deu um curto-circuito aqui na parte elétrica, e ocasionou fogo em uma serra circular, em um depósito de madeira, onde eles fazem os cortes da madeira para construir a obra. Não teve danos maiores? Não se alastrou, porque a chegada rápida aqui do pessoal da segurança já acionou o corpo de bombeiros, só que no momento aí nós utilizamos três extintores para combater o incêndio, porque é um incêndio na parte elétrica, energizado, não foi possível jogar água até o momento que nós conseguimos desligar a energia para conseguir combater o incêndio. O corpo de bombeiros foi chamado e rapidamente controlou o fogo. Ninguém ficou ferido e não houve grandes prejuízos.